A MC Troinha Seja fada Mais do momento, carai É o brabo de Recife É o neis Nem melhor, nem pior O diferencial Muito impressionante o que ela vem gerando Estourou na net O vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizado Ela Joga pra lá Joga pra cá Sada pra hipnotizar Sada pra hipnotizar Sada pra hipnotizar Ela joga pra lá Sada pra hipnotizar Seja fada Fudeu caralho O barulho da favela é ele A W tem na base Muito impressionante o que ela vem gerando Estourou na net, o vídeo dançando Rainha da parada, ela impressionante Tem poder é fada, hipnotizar Ela joga pra lá, joga pra cá Fada pra hipnotizar Ela joga pra lá, joga pra cá Fada pra hipnotizar Quem tem joga, é o brabo de Recife Fudeu caralho